A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fenton! Fenton! Fenton? FENTON! Jesus Cristo! FENTON! Você é o Fenton? Seu dono está te chamando. Quem sabe ele venha se eu assobiar. Funcionou. O carneiro segue meu assobiar. Sorte a sua que eu cheguei a tempo. Eu também não gosto de lobos. Aí está você, Fenton! Essa foi a última vez que você fugiu, seu bife ambulante! Fique parado, seu saco de lã! Eu tive aquele trabalho todo só para você matar o pobre animal. Um homem como eu não pode se dar ao luxo de abater um cordeiro para comer. Mas o conde exigiu e eu tenho que obedecer. Cá entre nós, faz tempo que morro de vontade de acabar com o desgraçado. Fenton era uma cruz que eu carregava. Ainda assim, você me fez um favor. Pegue um pouco de carne pela sua ajuda. O conde não vai sentir falta. Já sei que vai ter carneiro no jantar. Adeus. E aí E aí E aí E aí